A História de uma Mulher Eu sou homem que um dia Me deixou sem piedade E hoje é bem pelo mundo Chorando a sua salvação Estou arrependido Ai, 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 ai De joelhos imploro, meu Deus Que ela volte de novo aos meus braços E perdoe todos os erros meus E se ela não me escutar Ai, 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 ai Nunca, nunca quererei seu amor Partirei com a alma em pedaços Para o inferno irei pecador Estou arrependido Ai, 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 ai De joelhos imploro, meu Deus Que ela volte de novo aos meus braços E perdoe todos os erros meus Se ela não me escutar Ai, 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 ai Nunca, nunca quererei seu amor Partirei com a alma em pedaços Para o inferno irei pecador Partirei com a alma em pedaços Para o inferno irei pecador